Abismo Profundo Perfume que perfura o que é perfeito Rosas e prosas de um mundo Servido em travessas e eu desfaz Sou um porco imundo Se acenas acendes este canhão Jornais, panais, que inundo Nas águas desta minha compulsão Entendo-me tão bem de madrugada Desvisto-me em silêncio nessa estrada Engarro-me ao fundo Perdoa-se por noite o sem perdão Desperto, cresço incerto, moribundo É acho-te bem erguida a retenção Entendo-me tão bem de madrugada Desvisto-me em silêncio nessa estrada Enfisto-me em silêncio nessa estrada Enfisto-me tão bem de madrugada Desvisto-me em silêncio nessa estrada Gritos com fundo Suspiro, passo cheio, suspeito Má vida, há lá vagabundo Nesta caçã que tenho direi Má vida, há lá vagabundo Má vida, há lá vagabundo